Você viu que eu ganhei mil e poucos de experiência por pegar ele, né? Porque ele é diferenciado, cara. Certo? Ele é bem diferenciado. Ó, eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Aqui, tá vendo esse lago aqui, ó? Possivelmente, se você vir aqui, você vai encontrar essa fruta aqui, ó. A fruta do canhão de dragão, cara. Pô, é bem legal, cara, essa fruta aqui. É o canhão rosinha, né? Ele ensina um canhão de dragão, aquele canhão que a lagartixa solta aqui, ó. Que é essa habilidade aqui. Deixa eu pegar minha lagartixa, cara. Ah, o quilético. O pau mole. Ó, se não me engano é esse aqui, ó. Não, e não é ainda, hein? O canhão de dragão, cara. Então a gente vai usar essa habilidade aqui pra ensinar essa lagartixa. Apesar que eu acho que ela deve ter em outro lugar, cara. Deixa eu ver aqui o paus do grupo, cara. E eu vou ver as habilidades que ela tem, cara. Ó, ela não tem o canhão de dragão. Né? Produz uma fiada de gelo. E isso é aquilo. Então ela não tem. Se eu quiser ensinar ela, eu pego essa técnica aqui, canhão de dragão. E eu não consegui essa canhão de dragão. Ela aparece aleatoriamente embaixo dessa ponta aqui, ó. Ela vai estar por aqui, certo? Então, você pode encontrá-la aqui. Deixa eu comer alguma coisa, cara. Deixa eu comer, cara. Cadê? Não tem nada pra comer aqui. Vou ter que matar alguém, cara. Ah, tem o mel. Aí. Né? E é esse lugar aqui. Tá aqui, ó. Eu comecei minha base aqui. Então possivelmente você comece a sua base por aqui, por aqui, né? Nesses três, quatro cantos aqui, né? Mais ou menos, né? E eu tô aqui, ó. Perto do quilete aqui, ó. Nesse riozinho aqui, ó. Do lado do resto da fortaleza. Certo? Embaixo dessa ponta aqui. É aqui que eu encontrei essa técnica aí pra aprender. Que a gente vai aprender agora. Vamos ensinar, então. O quilete, cara. Acho que o quilete não aprende. Não. O quilete não aprende, ó. Acho que ele já aprendeu essa técnica, cara. Certo? Então como ele não aprende, eu não posso fazer nada. Né? Eu vou ensinar outro, cara. A essa técnica aqui. Eu vou ensinar. Acho que é a Catrice, cara. Ou o King Paka. Eu gosto da Catrice, cara. Vou ensinar ela aqui, ó. Canhão de dragão. E agora a gente for lá no Forza do Guko. Não vai mostrar a técnica que ela tem aqui. Mas, pra gente testar, a gente pode simplesmente utilizar ela, né?